Bom, galerinha, vamos chegando, vamos chegando e olha a situação do governo Lula, não é nada boa. Menino do céu, olha, de terça pra cá, chibata comeu, solta no lombo do governo. Derrota em cima de... Eu acho que essa... A oposição vem tendo certas vitórias desde que Lula assumiu a presidência. Mas essa daqui, menino, foi uma chibataiada que eu não vou dizer nem que dá pena, dá orgulho de ver. Escuta isso aqui. Sob pressão, articulação política do governo Lula está batendo cabeça, terra Brasil notícias. Menino do céu, olha, o governo Lula tá desarticulado, tá apraiado, o negócio não tá bom, os meninos não tão se tendendo, tão brigando entre si, ninguém consegue chegar a lugar nenhum, tá parecendo um monte de barata tonta, até um pro lado, outro pro outro, um pra cima, outro pra baixo, um em pé, outro deitado, outro atravessado, outro em ponta cabeça. Olha, tá um nó, zonheiro danado. Resultado. Ontem, no terça-feira, tivemos várias derrubadas de veto. Saidinhas de preso foi pro Beleléu, derrubaram o veto de Lula sobre a saidinha de preso. Negócio do Borto lá, o negócio do MST, outro negócio lá que beneficiava essas turmas. Também foi pro buraco. A Câmara, pra acabar de empenar ontem, aprovou também, assustou um decreto de Lula, vai pro Senado, o Senado vai confirmar. Confirmando, vai ser mais outra pancada do que eu nunca vi na minha vida. Olha, pense num governo menino que apeia com o meu solto. Parece que a única vitória que eles tiveram nessa briga toda foi o negócio lá das emendas parlamentares. Parece que foi a única coisa que o governo ganhou, porque acho que todo mundo ganhava, né? Como diz o Dilma, quem perder não perdeu, porque quem ganhou não perdeu, porque quem perdeu não ganhou. Todo mundo perde, todo mundo ganha, ninguém ganha nada, ninguém perde nada. Eu entendi, mas é mais ou menos por aí esse negócio. Olha, pense na confusão que tá na... Principalmente depois que Arthur Lira e Padilha andaram se engalfinhando ali. Aí foi que o que já não vinha bom ficou menos bom ainda, né? Aí descambou, ladeira abaixo, o governo. E, ó, gente, tiraram a buzina, porque agora é no grito. O povo, socorro, meu Deus, sai na frente! E lá vamos nós descendo, ladeira abaixo, com esse piloto barbudo. Que eu vou dizer uma coisa pra vocês, menino. Olha só, Jesus, na causa. Pense numa situação que o governo Lula tá, gente. Agora, o que a gente percebe com tudo isso? Que é um governo totalmente desorganizado, sem estratégia, sem logística, sem objetivo. É um governo que gosta de cobrar, é um governo que gosta de falar. Aqui os meninos vão dizer, não, Lula tá bem tranquilo, Lula não tá preocupado. Olha, Lula entende que precisa. Mas, menino, é aquela velha história que eu falo pra vocês. Esse é um grande, gente. Essa é uma grande estratégia da esquerda. A madeira tá cantando, a chibata tá comendo solto, os cabos tão caindo, afundando até o pescoço. Mas eles tão lá, de boa. Não, gente, olha, tá tudo tranquilo. A gente tá vendo que o negócio aqui tá meio... Mas, olha, nós estamos tranquilos. Vamos trabalhar, vamos mudar. Eles ficam assim, por dentro tão se matando, é tapa pra tudo, mas a imagem que se passa é que tudo tá tranquilo. Que é exatamente isso que eles vão tentar passar aqui nessa questão, dessa derrota que Lula teve aí na terça-feira. Eles vão tentar passar a ideia que o governo Lula tá tranquilo, que Lula não tá preocupado, que as coisas estão dentro dos conformes. Mas não estão. Então, dentro do próprio partido, há uma crítica contundente em relação à falta de organização do governo. Que o governo Lula não tá se empenhando, né? Que o governo Lula não tá se dedicando. A gente vai esperar o quê? Pega o Paulo Pimenta, bota lá no Rio Grande do Sul. O cara chega e diz assim, gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Bota o Fernando Haddad lá na fazenda. Não tem uma ação que esse cara faz que agrada. Agora tá achado esse negócio das brusinhas aí, né? Que é o nome que deu lá, o negócio das brusinhas. Menino do céu. Não tem uma ação que esse governo faça que dê certo. Se os caras não tão conseguindo trabalhar, quanto mais se articular. Quanto mais se articular. Bom, vamos pra matéria pra gente compreender essa sapecada do governo Lula aí que ele tomou. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição você já sabe, no comentário fixado tem a nossa Chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho, dar aquela força que a gente precisa muito. Lembrando que as nossas lives são todos os sábados, às 20 horas. Seu comentário aqui ganha voz, né? E tem também o nosso Twitter, lá junto com a Chave Pix, onde você vai encontrar todas as nossas matérias. Segue a gente por lá, hein? Presta atenção. No Palácio do Planalto, há uma avaliação de que o rompimento entre Arthur e... Peraí, gente. Vou voltar aqui que eu li errado aqui. Eu pulei a matéria, gente. Peraí. Agora sim. Volta a fita. Voltou. Após uma série de derrotas do governo no Congresso, os problemas na articulação política ficaram evidentes mais uma vez. Isso aumentou a pressão por mudanças na estratégia de relacionamento com os parlamentares. Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendem uma postura mais incisiva, abrangendo um maior número de pautas, já que há críticas de que os esforços atuais estão concentrados apenas na agenda econômica. As recentes derrotas resultaram em uma nova rotina de reuniões no Palácio do Planalto, conforme relatado pela colunista Bela Megali. O líder do governo do Senado, Jacques Wagner, P&T, revelou a avaliação externada pelo próprio presidente sobre a necessidade de melhorar a articulação. Ó a conversa fiada. Presta atenção. Além da derrubada do veto presidencial ao ponto central, que restringe cedas temporárias de presos e da manutenção da decisão de dificultar a punição, a disseminação de notícias falsas, lembrando que essa daqui foi uma ação do governo Bolsonaro que Lula tentou derrubar e não deu certo, eleitorais tomadas ainda na gestão de Jair Bolsonaro. A gestão Lula enfrentou outras derrotas na noite de terça-feira. Na mesma sessão do Congresso, foi derrubado o veto a um artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que desestimula a destinação de verbas do Executivo para ações favoráveis ao movimento dos trabalhadores sem terra e às agendas LGBT+. Esse item havia sido incluído na norma por meio de uma emenda do deputado Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, e foi barrado por Lula em seguida. Veja só, gente, que duas derrotas para ala bolsonarista o governo teve. Uma foi aquela questão das fake news que Bolsonaro vetou, ele impediu que o conteúdo, que as pessoas fossem punidas lá e tal, com essa questão de fake news, desculpa, criminalizar-se a questão das fake news. Lula tentou derrubar isso daí para criminalizar, não deu certo. E essa outra aqui do filho de Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, sobre essa questão do MST, enfim, do destinamento dessa verba, né? Dinheiro público financiando o MST, gente. Aí o Eduardo Bolsonaro foi lá e pei, né? Deu uma canetada mudando isso aí para retirar essa passada. Aí Lula foi pei, derrubou a retirada do Eduardo Bolsonaro. Aí o Congresso foi lá e pei, botou de volta. Pronto, acabou-se. Enfim. A sessão da Câmara subsequente à reunião do Congresso também trouxe outro resultado negativo. Deputados aprovaram um projeto que suspende pontos do decreto de armas do Executivo, como a proibição de que clubes fiquem a menos de um quilômetro de escolas. Mais uma derrota. Esse texto ainda precisa ser avaliado pelo Senado, onde a tendência é que não seja uma pauta prioritária. Então pode demorar para andar. Em resposta a esse dia negativo, integrantes da base governista aumentaram a pressão por mudanças. Apesar de minimizar os resultados, Jacques Wagner afirmou que o presidente reconheceu... A necessidade de um rearranjo. Deu um desarranjo de xixi, não. Bom, ele, Lula, está absolutamente tranquilo. Jacques Wagner está dizendo que o mundo... Não, gente, porque se o cara está tranquilo em meio a esse caos, eu vou dizer que Lula perdeu a noção do perigo. Dizer que Lula está tranquilo em meio a essas derrotas, essa confusão toda, é dizer que Lula não tem noção da situação que o Brasil enfrenta e que o Congresso e o governo dele estão enfrentando. É a mesma coisa de dizer assim, não, ele não está nem aí. Ele está assim meio aéreo, assim, meio tão tranquilo que ele nem sabe o que está acontecendo ao redor dele. Mais ou menos isso. O balanço é que precisamos melhorar nossa organização... Nossa, agora eu fiquei assim... Nossa, que descobriu a... É ureca! Desculpa, tudo errado, gente. É que... Desculpa, enfim. Continuando. Bom, bom. Nesse processo de governo e legislativo, isso envolverá uma sistemática de acompanhamento. Mais próximo disso, o senador após conversar com Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o PSD também ressaltou a importância de um governo se organizar da melhor forma possível. Como parte dessa estratégia, Lula intensificará sua participação e passará a se reunir semanalmente com Wagner, os líderes do governo no Congresso. Randolfe Rodrigues sem partido e, na Câmara, José Guimarães PT, além do ministro Alexandre Padilha, relações institucionais. Até agora, os encontros semanais do presidente ocorriam apenas com Padilha. Eu já vi essa história lá atrás, de que ia se articular mais, de que ia ter conversa e não teve, foi nada. No entanto, aliados cobram uma guinada ainda maior. O grupo argumenta que a estratégia atual do Planalto tem dado vitórias à oposição sem que haja um verdadeiro combate. Além disso, a falta de posicionamento firme por parte do governo torna mais fácil para os parlamentares do Centrão aderirem ao lado bolsonarista. No caso específico da sessão do Congresso, a avaliação é que o Planalto se contentou em vencer com a manutenção do veto ao calendário para o repasse de emendas, mas não se empenhou o suficiente nos outros temas. A fragmentação na articulação também é apontada como obstáculo. Enquanto Padilha conversa com líderes partidários, ele não se comunica diretamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. PP de Alagoas tarefa que cabe ao ministro Rui Costa, Casa Civil. Randolfe já foi alvo de críticas de que Lira de Lira e é visto por parte da base como alguém sem a interlocução necessária para a função. Quanto a Guimarães, uma ala faz o diagnóstico de que seria necessário mais traquejo com uma oposição e mais independência em relação a Lira. No Palácio do Planalto há uma avaliação de que o rompimento entre Arthur Lira e Alexandre Padilha está sobrecarregando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que agora precisa se envolver mais. Quer dizer, o cara já não está dando conta do tabraio dele. Ainda tem que se aboletar mais ainda em outras coisas, vai dar um nó na cabeça do tique do teco. Bom, tem que se envolver mais frequentemente na articulação política. Em 2021, mesmo durante momentos tensos com o Congresso, o governo sempre afirmava que a agenda econômica estava progredindo. No entanto, neste ano, no Ministério da Fazenda, há um sentimento... Perdão, gente, aqui é 2023, tá? No caso aqui eu queria ir errado. Em 2023 mesmo, né? Agora sim, progredindo. No entanto, neste ano, no Ministério da Fazenda, há um sentimento de que os projetos de interesse da pasta também estão paralisados. Um exemplo disso são as oito. Proposta de facilitação de crédito. Uma das bandeiras do presidente Lula que estão atualmente sem... Tic-tac, tic-tac. Avanço na tramitação. Apesar da turbulência, não se espera que haja mudanças imediatas, encargos ou uma reforma ministerial. O Planalto pretende segurar a pressão e adiar as alterações para o segundo semestre. Bom, circulou mais próximo ao presidente, afirma que as mudanças no alto escalão do governo serão determinadas pela correlação de forças entre os partidos após as eleições e a disputa pela presidência da Câmara. Então, lá para 2025. Neste contexto, considera-se o peso com o qual os partidos saíram das urnas e o cenário acirrado da sucessão de Lira. O Planalto busca evitar atritos ao máximo. Os principais pré-candidatos já apresentados são de partidos da base governista Elmar Nascimento, União, Marcos Pereira, Republicanos, Antônio Brito, PSD e Snaldo Bolhões, MDB. Nesse cenário, avalia-se a possibilidade de negociar a entrada no governo de postulantes à presidência da Câmara, reduzindo o número de concorrentes na corrida. Com informações de O Grobo. Está aí, gente. Menino do céu. Olha a salada que está esse governo. É uma brigaiada danada. Nem eles, nem eles. Lá entre si consegue se entender. O que a gente vai esperar disso, gente? Agora, eu acho interessante aqui, uma coisa que me chamou a atenção é você ver, por exemplo... Eita. Deixa eu voltar aqui, gente. Espera aí. Volta aqui. Porque aqui está... É, não 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 é. Eu fico achando interessante. Uma coisa que me encacula aqui na... Você vê, Randolfo e Rodrigues, sem partido, você vê como é que está o governo, gente. É líder do governo. Quer dizer, como é que o governo tem um aliado que não é nem do partido dele, muito menos de partido algum. Ou seja, é como se Randolfo e Rodrigues estivessem ali só sugando. Eu vou aproveitar. Meu, por que o Randolfo não passa logo para o PT? Eu fico me perguntando por que ele não passa logo para o PT? Por que ele está sem partido até agora? Eu tenho cá para mim, gente, que quando chegar nas eleições que Randolfo e Rodrigues for disputar as próximas eleições, ele vai se candidatar um partido que não tem nada a ver com o PT. Ele vai se filiar, né? Tipo assim, já aproveitei, já deitei, já rolai, agora não preciso mais fingir, tome-lhe. Comentários para a gente finalizar a matéria. Admilson Santos, Admilson. Seu comentário veio na matéria certa. Ele comentou aqui, Bom, tem derrota, desgoverno, manter 46 vetos derrubadas do abô e afim. Saídinha e outro, eu nem sei o nome correto. Bom, a gente teve aqui vários, né? Então, está aí, meu amigo. Bem na matéria certa. Câmara aprova mudanças em decreto de Lula sobre armas. Esse também está incluso aí na nossa lista. Aqui não apareceu o nome de quem foi, né? Infelizmente, tem alguns canais que não aparece o nome. Algumas pessoas aqui. Aí comentou aqui, Ele protegeu os bandidos tanto tempo, agora está com pressa, tem que apodrecer na cadeia um delegado desse falar, pelo amor de Deus, né? Comentou no vídeo, Delegado preso, no caso Marielle, manda carta a Moraes implorando para ser ouvido. Diz que ele vai ser ouvido agora, né? Sueli, minha amiga, Sueli. Aí ela comentou, Já que Lula é a favor do desarmamento, retire do segurança dele também as armas. É. É, faz sentido. É contra as armas. Não, companheiros, eu sou contra as armas. Comigo não pode ter arma, não. É tanto que eu, eu sou presidente da república. Um homem muito visado. E vocês veem, eu ando pra cima e pra baixo, nos aviões, nos helicópteros. Eu ando, companheiros, no meu carro blindado. E eu ando desarmado. Não, as seguranças, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando de mim. Umas seguranças que estão ao meu redor, que estão me protegendo, é outra história. Eu falo de mim. Eu ando aqui, desarmado, pra cima e pra baixo. É isso mesmo. Faz sentido, né? É fácil acabar dizer que não precisa de arma. Pra quê? Tem um monte de gente ali do lado dele, armado, né? Câmara aprova mudanças em decretos de Lula sobre armas. Tá aí. Marcado. Bom, gente, daqui a pouco voltamos com mais informações e fui!